Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aí passeando pelo sítio, pelos tabuleiros, como é chamado aqui, essa terra branca, no sertão central de Pernambuco. Tem muitas áreas de tabuleiro, e tem as áreas de chapada, que é uma área mais de pedra. Essa aqui é tipo de areia, uma areia bem branca, que reflete aí durante o dia, quando o sol está quente, até para olhar fica difícil, porque é muito clara esse tipo de terra, que cobre aqui grande parte do sertão central de Pernambuco. É uma área que o pessoal planta muito milho, né, quando tem chuva, planta também feijão, né, feijão de todo tipo aí, dá certo. A gente está passeando, isso é um lugar bonito, né, o sítio Catolé, chamado Sítio Catolé, aqui na Serrita. Olha que cenário bonito, vocês estão vendo. Então a TV Vaqueira, né, já amanhece trazendo aí imagens para todos vocês. Estou vendo ali na frente um gado pastando, a gente vai dar uma chegadinha até lá. Olha, aqui é, aqui é um açudezinho, vocês veem que não tem um pingo d'água. Deu, deu aquela chuvinha, mas o tabuleiro, para ele pegar água mesmo, tem que chover bastante, porque o tabuleiro é como se fosse uma esponja, né, quando vai chovendo, se chover bastante o suficiente, fica, ele começa a soltar água. Mas também, se não chover, ó, fica assim, ó, tudo seco. Olha que estrada bonita, né? E ali, ó, eu vim até aqui para poder mostrar ali aquele gado pastando. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ali, ó. Três, três vacas já grandes. Um garrote ali, ó. É assim, o cenário de sertão, está amanhecendo ainda. Deixa eu ir mais para pertinho para vocês verem melhor. Muito bonito, viu? Então a TV Vaqueira sempre trazendo. Vai acompanhando aí no YouTube, no Instagram e no Facebook TV Vaqueira. A gente agradece muito. É, o YouTube aí está aumentando. E a gente vai aí convidando a continuar aí nos acompanhando. Convidando aí pessoas, né, a nos seguir também. Ó, que coisa linda. O gado ali pastando. Carrotinho bem novinho. Deixa mais um pouquinho. Estão ali comendo. Então é assim, a gente aí passeando. Trazendo imagens aí para todos vocês do nosso sertão. E a gente está contra o sol, viu? Nasceu agora. Já está bem há pouco tempo que amanheceu. E a gente fazendo aí essa voltinha pelo sertão de Pernambuco. Mostrando um pouquinho das imagens para todos vocês desse amanhecer. No Sítio Catolé, em Serrita, Pernambuco. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Um abraço, gente. Bom dia. Olha ali. Vamos despedir aí com esses animais. Pastando aqui nos tabuleiros do sertão. Até mais, gente.